Meu amigo Mário, meus amigos aqui do grupo, vocês precisam entender duas coisas. Primeiro, tirar treinador é fácil, não tem problema nenhum. Eu vi aqui muita gente dizendo, não tirou porque a multa é exorbitante. Não é exorbitante a multa não, não é. Em segundo lugar, lembrem-se que a partir desse ano, você só pode trocar uma vez o treinador. Então, preste atenção, eu tiro o Jair agora, trago um outro treinador, bota aí o treinador me pede 5, 6, 7, 8 partidas. E aí, como é que fica? Eu não posso mais trocar o treinador. Então, eu vou botar em risco um planejamento que é a manutenção nossa na primeira divisão. Por uma precipitação de um campeonato, todo mundo queria, nós inclusive da diretoria queríamos, dar sequência na Copa do Brasil, ok? E campeonato brasileiro, tá? Infelizmente, aconteceu o que aconteceu lá na Bahia, no Juazeiro, tá? A gente não tinha time para botar em campo, uma série de faturas que todo mundo já sabe, não adianta estar relembrando aqui, ok? Então, nós fomos eliminados lá. Se vocês observarem direitinho, o time começou a ser montado de duas rodadas para cá. Então, se vocês olharem o jogo hoje, pegarem o tape do jogo e vão ver, tá? Nós levamos dois gols no primeiro tempo, depois dos 30 minutos, onde até os 30, quem mandava no jogo era o esporte. Era o esporte. Erramos, porque levamos dois gols de bola parada, é inadmissível, embora o que se mais treina é bola parada lá. E levamos dois gols. E depois, levamos dois gols de contra-ataque, que nós demos os gols a eles. Nós demos os gols a eles. Por erro de passe, e o jogador foi lá e fez o gol, ok? Aí eu ouvi gente falando que a folha do esporte era 4 milhões, que não sei o que, PVP. Não tem nada disso. A folha do esporte está em 2 milhões de reais, tá? Mesmo com esses jogadores. Agora que vai passar, talvez chegue a 2,5. E vai ser a menor folha do campeonato brasileiro, não se iludam não. A gente aqui não está criando expectativa, nem vendendo ilusão para ninguém. As nossas dificuldades são muito grandes. Entendeu, meus amigos? Então vamos ter um pouquinho de raciocínio, vamos ter um pouquinho de calma. Eu sei, todo mundo está puto. Eu também estou puto. Eu também estou puto. Se vocês não conseguirem dormir, muito menos eu. Tá certo? E os companheiros da diretoria e Milton, vocês viram aí. Essa mensagem que Milton mandou para nós aqui foi às 3 horas da manhã, quando ele mandou essa mensagem para o Henrique. E eu estou a reproduzir para vocês aqui, para vocês tomarem ciência, da nossa dificuldade e das nossas dores. Entendeu? Então eu peço um pouquinho de paciência, tem um pouquinho de calma, gente. Futebol a gente tem que primeiro, quem ocupa cargo diretivo tem que trabalhar com a razão. Tá certo? A gente não pode tomar atitudes precipitadas. A gente não tem dinheiro para estar jogando no ralo. Nós não vamos ser irresponsáveis como aqueles que foram antes da gente e afundaram o clube. O clube está nessa situação porque esses caras afundaram o clube. É isso que vocês têm que entender, é isso que vocês têm que derrubar os votos de seu Nelo, seu Gustavo Dubê, seu Arnaldo Bacos, seu Marto Aurélio. Vocês querem que esses caras voltem ao esporte? Então, pô, tem que ter argumento para falar com esses caras. Tá certo? Então vamos ter um pouquinho de paciência, com calma, com tranquilidade. Estão chegando os jogadores, a gente está ajustando o time. Tenham calma, tenham calma. Faltam um mês ainda, um mês e poucos dias para o começo do brasileiro. Calma, calma. Tá bom? Um abraço pelo esporte tudo.